Aí ó, pra quem for pro sexta marcha aí no Celta, ó Tô de sexta, 120 por hora Quase 3.000 giro e meio, só jogar quinta, ó Tanto que ele sobe Tô de quinta, ó Ah, dá Tem uma subida aqui, ó, a rodada aí, ó Desirei aí, né Bom, a subidinha Vou tentar aqui pra ver a quinta, ó Agora eu vou jogar a sexta, ó É isso aí que ele vai derrubar, ó No giro do motor Mas o motor não barulha, não fica pedindo marcha Não fiz o teste de economia ainda Mas recomendo a pô, hein E aí E aí E aí E aí E aí